Sabe aquela velha história de sempre olhar ao lado, o lado bom das coisas? Além de conscientizar os homens sobre a importância do exame de próstata, novembro também é o mês de combate ao câncer infantil. E a história que você vai conhecer agora com certeza vai te emocionar, porque com apenas seis anos de idade, Marina dá uma verdadeira lição de vida e de otimismo. De laço na cabeça, sorriso no rosto e, claro, de batom. É assim, com esse bom humor, que a pequena Marina enfrenta o câncer. Ela só tem seis anos. Parece pouca idade para entender uma doença tão séria, mas ela tira de letra. A minha mãe levou numa doutora que era a minha há muito tempo, quando eu era bebezinha. É mesmo? Era tua pediatra? E daí ela te contou tudo direitinho? E o que ela falou para você? Ela disse para fazer alguns exames em outro hospital, depois para a gente voltar, e depois caminhou para cá. Daí encaminhou para cá e agora você está tratando a doença? Uhum. É. Tá? E como é que é o tratamento? É ruim ou dá para encarar assim? Dá para encarar. Dá, né? Eu fiquei dez dias internada, mas agora nos blocos eu fico três dias. E depois da casa? Uhum. É, né? Depois, depois ficou na minha casa um montão. Marina está fazendo quimioterapia, uma das fases do tratamento para combater a doença, que é tão agressiva ao organismo da criança. A leucemia é o tipo de câncer infantil mais comum, atinge cerca de 30% da população. A leucemia é uma doença do sangue, é uma neoplasia líquida que a gente fala, né? Acomete a fábrica do sangue, que é a medula óssea. Então, ela provoca todos os sintomas inerentes a essa infiltração da medula óssea. Então, vai ter cansaço, palidez cutânea pela falta de produção adequada de hemoglobina. Pode ter febre, infecções pela não produção de leucócitos de maneira adequada. E pode ter sangramentos, desde sangramento de gengiva, nasal, até manchinhas no corpo em locais inexplicados, pela não produção de plaquetas, né? Dentro do nosso corpo, nós temos guardiões da replicação celular, que são genes específicos para controlar malformações que a gente tem no dia a dia. De alguma maneira, esse guardião parou de funcionar e há mutações nas células que vão propiciar o aparecimento de algumas doenças. Na criança, o câncer é de maneira geral mais genético do que no adulto, que tem o fator externo, ambiental, influenciando muito mais. O tratamento do câncer infantil garante 75% de sobrevida global aos pacientes. Mas é o diagnóstico precoce que possibilita 100% de cura na maioria dos casos. O câncer infantil não apresenta sinais específicos. São sintomas comuns ao dia a dia da criança, como febre, cansaço, palidez, manchas roxas pelo corpo. Por isso, é importante que se faça consultas frequentes com o pediatra. A prevenção é sempre a melhor escolha. O importante é que se fale sobre o câncer. E o mais importante do novembro dourado é você lembrar as famílias, a importância do pediatra na vida da criança. Ele vai conseguir detectar mais precocemente algum sinal, algum sintoma que não seja de uma patologia comum, que possa ser um prenúncio de câncer. Essa é a esperança de Marina. Ela foi diagnosticada precocemente e agora só tem um desejo. O meu desejo é acabar esse tratamento.